Sempre que o Diário Micareteiro vai para algum evento de micareta, carnaval fora de época, enfim A gente sempre posta todos os vídeos daquela temporada que a gente vai E ao final de todos os vídeos, sempre trazemos uma análise Com os pontos positivos, negativos, do que é que o evento pode melhorar para as próximas edições E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, tem análise do Maceió Fest 2022 Então, sem perder tempo, vambora! Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil Está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro Hoje tem análise do Maceió Fest Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal Se você não é inscrito, deixa seu like, compartilha com a galera E segue também a gente aqui em nosso Instagram Arruba Diário Micareteiro Bom, essa é uma das análises mais difíceis que eu vou fazer Porque assim, é uma micareta que era a minha cidade É uma micareta que eu tenho um carinho muito grande Foi onde tudo começou para mim Essa paixão por trio, por axé, por carnaval E eu fiz campanhas para a volta do Maceió Fest Só que eu sabia que se o Maceió Fest voltasse, viria no formato novo No formato moderno, diferente Mas que seria muito bom E de fato, foi muito bom O Maceió Fest, ele trouxe esse formato inovador Mas assim, no geral, as pessoas gostaram muito Teve, tiveram algumas falhas? Sim, o que é totalmente normal Mas para vocês terem uma ideia Muita gente que não tem contato com esse tipo de evento Frequentemente, como a gente tem Nem perceberam essas pequenas falhas E são falhas muito fáceis De ajustar para as próximas edições Certo? Mas, voltando a dizer No geral, o evento foi muito bom A Celebration É uma produtora referência Que organiza o maior réveillon Um dos maiores réveillons do Brasil Que é o Celebration Então ele já tem assim Bagagem com eventos Só que lógico São 17 anos desde o último Maceió Fest E é praticamente uma nova equipe Que está trabalhando Primeiro, é um formato novo E uma nova equipe que está trabalhando Pessoas que estão ali comandando O bloco, a passada, tudo São pessoas que nunca trabalharam Com esse tipo de evento Então é tudo muito novo Então a gente tem que ter um pouco de paciência E que o evento vai ser moldado Quais são essas pequenas falhas Que a gente pode citar aqui No vídeo de hoje? Bom, a primeira delas Que muita gente talvez nem tenha percebido É o seguinte O Maceió Fest Ele é um mix De feste de rua E uma arena Certo? Então Não existe a figura do cordeiro A parte de rua Que divide a pipoca Do bloco São grades Então não existe mais os cordeiros Que separam blocos Então com isso Algumas pessoas Estavam conseguindo Migrar de um bloco Para outro E isso aconteceu também Por exemplo No Carnatal O Carnatal 2014 E 2015 Eu estava presente Nas duas edições E foram os primeiros Carnatais Nesse novo formato Que eles estão hoje E eles apanharam bastante E modificaram muitas coisas E eu que sou antenado nisso Eu vi eles fazendo Modificações ano a ano E nos primeiros anos Por exemplo Eu comprei A badada do Léo Santana E saí no Ricardo Chaves Era muito fácil Você fazer isso Porque eles estavam Construindo um evento E moldando as coisas Aconteceu a mesma coisa Com o Maceió Fest Quando você não tem cordeiro Você tem que ter ali A figura do Andajá Que é um objeto É um carrinho Que separa o bloco Na frente e atrás Você impede Que o folião De um bloco Saia daquele bloco Daquela área Daquele bloco E vá para a área De outro bloco Então tem que ter Esse Andajá Isso é muito fácil De resolver Eu tenho certeza Que eles vão resolver Para as próximas edições Outra questão Que muitos foliões Também questionaram É o tempo De bloco na rua O percurso de rua É mais ou menos Um quilômetro E eu acho Que eles podiam Ter aproveitado Mais esse um quilômetro Era A média de tempo De bloco do Maceió Fest São três horas Era para ter sido Duas na rua E uma dentro Estava sendo o inverso Na rua Praticamente o trio Estava correndo Parava um pouquinho Aqui um pouquinho ali Então é preciso Ter mais Esse tempo de rua Porque quando chega Na arena A galera se espalha Tudo perde um pouco Da magia Da rua Entendeu Na minha opinião Então eu acho Que precisa ter Mais tempo De bloco Na rua Eu entendo Também tem Essa questão Do horário Na rua Só poder Até meia noite Eu acho Que também Deveria ser Moldado isso Com a prefeitura A prefeitura Quando faz festa Pode ir até de madrugada Então acho Que não tem problema Nesse formato Mas se eu feste Passar de meia noite E começar Um pouquinho mais tarde E até mesmo Indo até meia noite Dá tranquilo Para o primeiro bloco Sair ali Às 20 horas De um em uma hora Saindo Meia noite Está todo mundo Dentro já Então acho que Dá para moldar Isso aí também Enfim E lógico O line up Eu entendo Que foi Uma programação Montada Dentro de um orçamento Talvez eles tinham lá Não querendo Arriscar muito Mas Tem algumas atrações Que eu quando escutei Por exemplo Eu vou citar Luísa Sonza Eu soube Que ela ia desfilar No Maceió Fest Antes Do Maceió Fest Ser lançado E na hora Eu achei muito estranho Porque a Luísa Ela não tem muita experiência Com o bloco E ela não tem o peso De trazer turista Ela não vem muito A Maceió Então ela acabou Não enchendo o bloco dela E não ajudando a encher Por exemplo Da Cláudia Leite Que era o bloco Que era focado No público LGBT Por exemplo Mais para o público LGBT Então assim Acho que foi um erro A vinda dela E o próprio Harmonita Também Que já veio esse ano No bloco do rei Eu acho que poderia Ter uma outra atração Ali Até o que eu vou falar Aqui Até um bloco de forró Eu acho que seria Melhor para o evento Ah Mas o porradão Defendendo aí Bloco de forró Não Não é que eu estou Defendendo Bloco de forró Mas eu quero Que o evento dê certo É a micareta Da minha cidade É a micareta Que eu vou ter aqui No meu quintal Então eu quero Que o evento dê certo E o bloco de forró Ele enche Entende Ele enche Então a Harmonia Por já ter vindo esse ano E foi lotado Num bloco do rei Não surtiu o mesmo efeito No Marcel Fest Que tinha outras opções Entende Enfim Então tem que ajustar Esse line up E eu tenho certeza Que eles vão ajustar Para as próximas edições Vem coisa grande aí Para os próximos anos E é isso aí Ajustando O evento vai ser Ainda maior Certo E aí a gente chega Na estrutura do evento Como eu havia falado No começo do vídeo O evento é o mix De micareta de rua Com esse formato moderno Das grades E uma arena Que nada mais é Do que o festival micareia ali Muito parecido Com a diferença Que também tem um palco Né Só que a estrutura É a mesma estrutura Do Réveillon Celebration Né Os lounges Que são fixos ali Eu acho Que pode ser moldado Um pouco Essa estrutura da arena Eu acho que O lounge Não favorece muito Para quem Para um evento De trio elétrico Então eu acho Que seria legal Ter pelo menos Uma parede ali De camarotes mesmo Particulares Aquele camarote Que você compra Ali atrai Muitas empresas O lounge Não tem essa atração Então eu acho Que o camarote Atrai muitas empresas Os camarotes empresariais Né Ela era compra Dois, três camarotes Para levar os funcionários Isso acontece muito Nos outros estados Fortal, Carnatal A Micarina Que está voltando também Né Voltou em 2019 Vai ter a sua Nova edição agora E eles investiram E eles investiram Lá nos camarotes Particulares Eu acho interessante E até mesmo O camarote O MCZ Prêmio Né Eu acho que também Pode ser um pouco Mais alto Né Porque o trio passava Bem coladinho nele E quem estava lá Para trás Não conseguia ver o artista Tem que vir para frente E também Privilegiar mais o camarote Uma coisa que eu vi Muitos foliões falando Também nos grupos Aí É que teve muito show No palco Né E aquela coisa O show no palco Depois de você ter vindo De três horas de trio E a pessoa do folião Do primeiro bloco Por exemplo Veio três horas De Léo Santana Ainda pegou mais duas voltas De Dos dois blocos Aí você está ali No movimento do trio elétrico Naquela energia Quando você para Para ir para um show de palco O sangue esfria E você dá uma morgada É normal E aí os últimos shows da noite Que foram shows de forró Praticamente tinha mais ninguém Ninguém na arena Primeiro Forró A galera do axé Já não é muito do forró Então a galera vazava E também o cansaço Já ia entrar no palco Já para Sei lá Três, quatro da manhã Então Talvez esses shows de forró Deveriam ser exclusivos Do camarote Acho que o camarote Pode Quem sabe Sair da arena E ir lá para A parte do summer club Não sei E jogar um open bar Galera ama open bar Maceió Não tem muitas festas open bar Então quem sabe Para os próximos anos Eles podem dar essa moldada E privilegiar mais o camarote E para a galera da arena Eu dei essa ideia A um dos donos do Celebration Eu dei essa ideia Que eu vou falar agora E ele falou É uma boa ideia E realmente a ideia é excelente Mas eles não colocaram em prática A ideia que eu dei Foi colocar as duas bandas de axé Que tocaram no palco Em cima do trio também Só que só rodando na arena Sem fazer o percurso de rua E nem precisava contratar Contratar outro trio elétrico Usava o trio elétrico do primeiro bloco Desmontava a banda Por exemplo Na sexta Leo Santana Desmontava Leo Santana Montava Durval E aí quando acabasse A segunda volta do último bloco Entrava Durval no trio novamente Dando umas duas, três voltas aí Você mantinha a galera Com sangue quente Ainda com a energia do trio elétrico Porque por exemplo O show de Durval no trio É totalmente diferente Do show que ele fez no palco Repertório, energia, tudo E você mantinha a galera aquecida E você mantinha a galera lá No evento mais tempo Mais tempo consumindo cerveja Bebida, comida Enfim Foi uma ideia excelente Que eu dei Que eles tinham tudo pra fazer Sem aumentar o custo do evento E não fizeram Enfim Mas ainda assim Foi muito bom o evento O palco muito bonito Uma outra coisa Que eu queria falar Também Que alguns foliões Aí foi uma crítica dos foliões Questão do piso O piso A parte onde o trio passava Era um calçamentozinho ali Meio que móvel Né Mas ali tava de boa O problema é que Na parte ali do bar do meio Era areia de praia E axé A galera pulando Subia uma poeira muito grande Acho que dá pra dar uma modificada Ali também naquele piso E Enfim Como eu falei Todos Eu falei muita coisa Mas todos são ajustes bobos Pequenos Que vão ser moldados Ao longo dos anos Volto a dizer No geral O Marcel Fest foi muito bom Pra gente que tava com uma saudade imensa Desse tipo de evento Eu recebi comentário De uma amiga minha Que falou Cara Amei Ela nunca tinha ido pra Micareta Amei E vou me programar Vai pro Carnatal Olha só Formando foliões Né A gente entrevistou uma galera Que elogiou demais o evento Tá aí nos vídeos E o evento realmente foi muito bom Só precisa ter alguns ajustes Que vão acontecer Ao longo dos anos Alguns já vão ser feitos Para as próximas edições E uma coisa que eu queria comentar Que eu achei maravilhoso O trabalho que eles fizeram Nas redes sociais Durante o evento E pós o evento Eu já vi anúncio patrocinado Do Marcel Fest No Instagram Depois do evento Ou seja O evento vai ter continuidade Eles usaram Essa primeira edição Para trabalhar A imagem do evento Para que nos próximos anos Eles possam usar Essas imagens Para vender o evento Melhor ainda Muito legal E aí Voltando a falar um pouco Desse formato de arena E dessa questão visual Do evento É o seguinte O formato de arena O que é que acontece Quando o primeiro bloco chega Aquela arena ali Ela está feita Para comportar O público de três blocos Mais o público do camarote Que tem acesso à pista E mais os do lounge Que também tem acesso à pista Então a arena é muito grande E quando o primeiro bloco Chega na arena O público espalha Porque não está ainda Super lotado Você tem um público O público de um bloco Entrando na arena Então a galera espalha E aí causa um efeito O evento está vazio Quando vem o segundo bloco Aí já enche um pouquinho mais E quando chega o terceiro bloco E o terceiro bloco Os dois dias Foi o vumbora de Bell Que era o mais lotado Aí preenchia toda a arena O corredor da folia Para uma micareta Visualmente é muito melhor Por quê? Porque o bloco Quando vem Ele afunila No corredor da folia Então causa aquela impressão De que Pô, o bloco está lindo Está cheio E realmente está Mas assim O corredor da folia Ele serve para afunilar Além de visualmente Vender também melhor o evento Acho também Acho que faltou um pórticozinho ali Com a marca do Maceio Veste O trio passando embaixo Dava imagens lindas Está na entrada da arena mesmo Ou na saída dos blocos Então é isso Eu acho que esse formato da arena É muito bacana Mas Eles têm como Dar uma moldada Fazer um corredor da folia Menor Um corredor da folia pequeno Mas que dê Para ter essa Essa modificação De tanto Tirar o lounge E entrar um camarote particular Ter essa magia De você entrar no corredor Mas enfim Fato é que O Maceio Veste Tem algumas coisas A serem moldadas Mas ainda assim Foi muito bom E foi bem organizado Bem trabalhado Não vi críticas Assim de cerveja quente Não vi críticas De falta de A minha mãe Fazia muito tempo Que ela não ia Foi comigo A concentração Muito bem organizada O mini trio Foi muito boa Essa ideia E a gente tem que bater palma Que eles continuem Com essa ideia Do mini trio Na concentração Tem a lanchonete Os banheiros estavam limpos Lá na concentração Muito show Muito show Tem muitos pontos positivos Do Maceio Veste E os negativos São fáceis de corrigir Para as próximas edições E para fechar Vou falar rapidamente Dos blocos Que eu saí Vem com o Gigantes Na sexta-feira Fazia O último ano Que eu saí com o Leo Santana Foi em Salvador No Carnaval 2018 E assim Foi muito bom O Leo Santana Foi muito bom É lógico que ele tem Alguns momentos de baixa No percurso Que é quando ele puxa Inventa de puxar um sertanejo Marília Mendonça Aí tem uns piseiros Né? Umas coisas assim Que eu E quem é do Axé Não gosta muito Mas é muito pouco Em relação ao percurso todo E eu entendo Que ele tem que fazer isso Porque ele Tem a missão ali De renovar o público Das micaretas Então ele precisa jogar Uma dessas de vez em quando Pra galera Né? Enfim Pra galera jovem E eu entendo E não atrapalhou O percurso foi muito bom O repertório foi bom E ele tinha Se ele tivesse mais tempo Mais repertório aí Pra descer a madeira Eu gostei muito Foi a primeira vez Que eu saí no bloco Com essa marca nova Do Vem com o Gigante E gostei Foi muito bom E no sábado Saí no Aue com a Cláudia Leite Que pra mim Foi uma excelente surpresa Eu saí Em 2015 Com a Claudinha No Carnatal Inclusive o primeiro vídeo Do Diário Micareteiro Foi no bloco Largadinho Com a Cláudia Leite E naquele ano Eu achei o repertório Meio Tinha muita música lenta Muita música pra baixo Ela cantou evidências Cantou umas músicas Assim meio Sei lá Naquele ano Eu gostei Mas não gostei tanto Esse ano não A Cláudia Leite Fez um repertório De trio Um repertório vibrante Um repertório Com músicas Que me Cara Eu gostei Demais 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 Foi uma surpresa Muito boa Eu que já fui muito fã De Claudinha Na época do Babado Cara Gostei De verdade Claudinha desceu a madeira Deu três voltas Na arena E com o repertório De tirar o folha Muito bom O bloco Aue Vamos ver no ano que vem Se o bloco Aue Vai permanecer com essa marca De repente Se vier Ivete Se vai dividir Entre Village E Largadinho Enfim Aue é um nome legal De bloco Mas é isso Vamos ver aí O que vai dar Nas próximas edições Mas Eu queria aqui Mais uma vez Parabenizar a Celebration Agradecer Por trazer de volta Essa magia Para Maceió Se vocês Se vocês Estiverem Novos Maceió E a gente Vai curtir Muito Essa micareta Beleza Se gostou Já sabe Deixa o joinha Se não é inscrito Se inscreve Com o canal Compartilha Com a galera Segue a gente No Instagram Arroba Diário Micareteiro Segue também O Maceió Fest Nas redes sociais Vai ficar por dentro Das novidades E muito Muito obrigado Por ter tido mais esse vídeo Até o próximo Valeu